Estamos de volta e agora falando da segunda divisão do estadual, Larissa. Pois é, Natália, o Baraunas realizou no último domingo seu primeiro amistoso preparatório para a segunda divisão. A partida ficou no 0x0. Na tarde do domingo, o torcedor do Baraunas teve a oportunidade de matar um pouco da saudade de ver o Leão do Oeste em campo e aumentar a expectativa por dias melhores. Olha, a expectativa é sempre grande, né? O Baraunas é um clube tradicional no Rio Grande do Norte, no Nordeste, né? Já teve campanhas memoráveis. Então o torcedor acredita que o Baraunas possa retornar aos grandes tempos de vitórias. E logo que a bola rolou, o tricolor partiu para cima do limoeiro, animando a torcida na arquibancada. O Baraunas voltou a chegar com perigo aos sete minutos. Na boa jogada pela direita, o lançamento buscava encontrar o centroavante Lucas Santos, mas a zaga do time cearense se antecipou. Os donos da casa conseguiram chegar mais uma vez através da cobrança de falta. O lateral, Maillon, cobra bem, mas o goleiro Adriano voa para fazer grande defesa. O primeiro tempo seguiu movimentado. O limoeiro buscou responder através da bola parada, mas o goleiro Alain, bastante seguro, saiu do gol e ficou com a bola. Quem mais incomodava a defesa do Baraunas foi o atacante Thierry, com boa movimentação pela ponta esquerda. No segundo tempo, os treinadores começaram a mexer nas equipes, e o nível da partida caiu. E o jogo terminou como começou, com o placar de 0 a 0.